Pega o peixe Pega o peixe Pega o peixe Pega o peixe Peixe Não Peixe pilha Peixe Olaf Eu vou fazer a missão de primeira Peixe do caralho Sai É Sai Ai, 78 pontos. Não, 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 não. Não! Help! 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 Não! Não, 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 não. Não! 28. Cadê mais peixe? Vem peixe do Canadá. Não, não, não. Não, não, não. Vamos morrer. Vamos morrer. Como eu quero morrer? Não. Comi. Eu não quero saber. Eu não quero. Não quero. Eu não quero ruminar planetas. Vai. Eu tenho prêmio. Eu não tenho. Cadê peixe? Um peixe. Três peixes. Quatro peixes. Cinco peixes. Seis peixes. Sete peixes. Oito peixes. Oito. Não sei quantos peixes tem. Oito peixes. Nove peixes. Dez. Onze peixes. Doze peixes. Seis peixes. Três peixes. Um peixe. Dois peixes. Três peixes. Três peixes. Quatro peixes. Estraguei a conta. Três peixes. Morreu. Zero peixes. Ah, não. Não. Já tem esse jogo instalado. Por que que isso tem aparecido no anúncio? Eu acho que eu tenho ele instalado. Cadê? Tchau. Não quero. Cadê o X? Vai, X. Eu quero sair. Por favor. Eu não quero pegar ovo de Páscoa. Já tá boa a Páscoa. Já tem ovo de Páscoa. Cadê meus peixes? Peixes, onde vocês estão? Peixes, cadê vocês? Tá travando. Meu Deus. Cinco, seis peixes. Seis. Não sei quantos peixes tem. Dez, dez. Onze. Vem aqui. Vem. Capturei 60 peixes. Morreu todo mundo. Oito, nove. Morreu quase todo mundo. Dez. Não. Não. Pega o peixe. Tu vai morrer. Não. Serei. Vai pra cima. Vai pra cima. Pega o peixe. Vai pra cima. Peixe verde. Eu não vou te matar. Peixe verde. Outro peixe verde. Dez peixes verdes. Tem dez peixes verdes, Pedro. Sobe, 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 sobe. Onze. 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 Não. Ah, não. Quatro minutos eu morri. Três. Eu não quero destruir planetas. Não, não, não. Eu não quero destruir planetas. Aê. Eu vou pegar um peixe. Ah, isso é fácil. Calma aí. Vai. Peguei o Olive. Travou. E aí? Eita. Como assim? Instalação de message detectada. Clique mais a... Não vou clicar. O que é isso? Vamos lá, Olive. Vou pra cima dessa vez. Eu tô muito pra baixo. Uma bola. Vem aqui, vermelho. Hum. Socorro. Não, o que você fez? Não, não, não. Não, 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 não. Para, por favor. Ignora essas vozes de fundo, por favor. Não. Não a minha. As outras. Minha mãe, ela manda louça. Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Dez. Eu não consegui ver nada. Primeiro cinco, cinco, cinco. Peixe. Sete peixe. Oito peixe. Quase morri. Nove. Quase morreu Cadê peixe? Peixe, peixe Não, peixe Não vai morrer Mata os peixe Mata os grandão, por favor Estou durando mais que o leão e a Nilce Estou passando raiva Eu não quero curar o meu próprio estilo da Shen Tchau Tchau Última vez, gente, não aguento mais Vou aqui girando Matei meu peixe Meu peixe está se matando 109 Ai 109 Some daqui Meus peixinhos Ah, não Tem o peixe, o boneco de neve Vai, mata os peixes Vai, vai, grandão Mata os outros peixes Não, 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 não Para Para Sai daqui Para, mãe Para Mas eu não vou pegar peixe, não Eu só vou usar isso aqui Só Para Vai, peixe Sai daqui Não, vou pegar vocês Não, não Sai daqui Você sai daqui Eu vou ter que precisar matar você Tudo bem, só fragaçadas Vou ficar com o peixe Sai daqui Eita 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 Não Ai, quase me matei Ai, velho Quatro Cinco Seis Ah, matei o errado Parabéns Não Matei o errado de novo Ah, gente Chega E aí E aí